Mais de 15 mil pessoas assistiram a primeira edição da Expo no sábado à noite em Gramado. Os shows começaram às nove e meia da noite e só terminaram às nove e meia da manhã este domingo. Por lá desfilaram o califniano Zach Ashton ao lado de Armandinho, depois o Papas da Língua com Duca e Luciano Lendekker, e ainda a cantora baiana Pitty com a banda Cachorro Grande, entre outras atrações. A Cachorro Grande